Relatos de um ser humano que está trocando o dia pela noite. Comecei as minhas funções noturnas, era 10h53 e comecei tomando o meu remedinho. Que inclusive no vídeo anterior vocês me lembraram que ontem eu não tomei. Abri o portão pro Rene e hoje eu não fiz janta, aí a gente comprou um lanchinho e eu fui no portão buscar. Comi e fiquei fofocando um pouquinho com o Rene porque ele ama e depois a gente ficou assistindo série. Na verdade a série ficou me assistindo porque eu dormi, acordei e já era mais de duas horas da manhã. Já acordei no pique e fui dar um jeitinho na sala que estava daquele jeito. Com participação especial do galo cantando no fundo. Mas é porque eu estou narrando e já vai dar 5 horas da manhã. Enfim, coloquei os passarinhos e o Harry pra dentro e fechei a porta daqui de casa. O galo cantando de novo. Tomei água, gente, porque como eu sei... Olha, gente, misericórdia, esse galo deve estar assim, essa manhã não vai dormir não. Tomei água e eu sempre lembro vocês, gente, o quanto é importante tomar água. Então tome água, hein, pelo amor de Deus. Gente, como eu não fiz janta, eu sempre levo comida pra minha mãe. Aí ela tava com fome e eu tava arrumando alguma coisinha aqui pro meu irmão levar lá na casa dela pra ela comer. E aí